Bom dia, gente. 7h45 da manhã. Hoje é sábado e eu vou pro litoral com o Gabriel. Levanta, amor. Vai tomar banho. Agora eu vou fazer a minha mala. Na verdade, a minha mala do Gabriel. Enfim, é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Eu vou levar esse chinelo aqui. É um chinelo novo da Havaiana. O meu outro chinelo já tá velho. E aí eu vou levar esse mais bonitinho. Eu vou ficar, acho, um dia só. No máximo dois. Aí eu vou levar esse shortinho também. Se eu ficar dois, eu uso amanhã. Enfim, gente. Eu vou levar essa camisa, mas eu tenho que passar. Ela tá muito amassada pra usar hoje ou amanhã. Sei lá. Vou levar esse top aí. Vou levar esse cropped. Eu amo. Aí eu acho que eu vou com esse top aí. Preto. Vou levar essa blusinha aí. Ata branca. Vou me maquiagem também. Vou fazer uma maquiagem. Não sei se eu faço a hora ou faço depois. Tô pensando. Ó, eu vou com essa alça da Zara. Eu recebi ela ontem. E eu já quero usar porque ela é muito linda. Tô precisando de uma alça desse estilo só e branca. Eu só tenho preta e bege. Aí eu vou com essa. Aí eu vou, tipo, usar um biquininho em cima, sabe? Bem praiana. Mas é só pensar na preguiça de passar. Gente, eu vou levar esse biquininho aqui, ó. Estampado azul. Vou levar um biquininho vermelho. Aí eu vou mostrando pra vocês, né? Conforme eu for provando. Eu vou provar. Agora não. Vou levar só mais um biquininho pretinho. Aí eu vou levar essa mesa também. Vou levar uma alça pra dormir. Uma alça confortável. Vou tomar lá vitamina de morango. Isso vai ser no café da manhã. Copo de vitamina. Gente, eu nem falei pra onde a gente vai, né? Mas a gente vai pra casa de um amigo do Abriel, né? De um amigo nosso. Lá no litoral norte. Eu nunca fui lá. Só o Abriel, né? Já foi. E é isso, galera. Eu tô enrolando pra me arrumar. O Abriel já foi tomar banho. Hora são... Hora são oito e meia. Acho que é duas horas até lá. Eu vou me arrumar no arro, então vou fazer maquiagem no arro pra não perder tempo. Então aí lá eu mostro mais pra vocês, tá? Um beijo. Tchau, meu amor. Eu trouxe aqui pra mim uma necessáriazinha. E maquiagem olhando aqui no espelhinho. Coisas da vida. Eu vou sentar assim. Olha, e tá me recepcionando. É a coisa mais fofinha. Minha alça toda engraçada. De ficar no arro. Ih, pera. Ai, meu Deus. Eu vou derrubar tudo. Tobi, você vai entrar nas minhas roupas, Tobi. Olha aí. Gente, botei um bichininho. Eu não consigo filmar e o Tobi não deixa. Mas botei um bichininho. Vou botar minha alça de novo. E vou descer. Pra falar com a família do LG. Tobi, você vai entrar nas minhas roupas. Tobi não para de me seguir. É carinho. Mas, gente, eu tô apaixonada. Porque eu amo coisa assim, todo branco. Lindo, sabe? Esse fundo assim, branco. E só eu. E... Ai, é perfeito, gente. Sério. É o seguinte. Tô bêbada. Bebe três ou quatro drinas. Eu tô falando sério, galera. A questão é... E a bebida é muito docinha. E aí eu vou bebendo sem sentir, sabe? Só vou e vou. Quando eu vejo, já tô assim, ó. Viro o label. Mas, enfim, gente. Acho que tem umas onze pessoas e três crianças. Onze pessoas e quatro crianças. Tem até uma bebezinha de dois meses. Então, tipo, tem... Quinze pessoas no total. Se for contar com as crianças. Gente, eu preciso beber água. Eu vim aqui em cima só pra isso. Tá a função das minhas coisas, Tobi. Ele desce numa facilidade dessa... Eu fico impressionada. Tipo assim. Hoje foi a minha segunda etapa do meu cronograma. O meu cronograma consiste em uma etapa por semana. Hoje eu fiz a reconstrução. O meu label tá tão macio. Tão macio, gente. Tá tão soltinho, sabe? Ostoso. Macio. Tá tudo de bom. Eu usei a máscara Nutri Rosé da Eudora. E eu amei. E ela tem um cheiro muito gostoso. Uma pausa. Ai, gente. Sério, eu preciso de um momento de descanso. Tobi, se controla. Olá, por favor. Olha, gente. Essa é a Giulia. Nossa, gente. Dormi por duas horas. Gabriel também. Tá, amor? Acabotei. Nossa. Dormiu. Não tem que nem vir. Dormiu aí na chão. Eu até vou abrir. Como que grava? Como que grava? Não, deixa que eu tenha um foto. Vai quebrar esse alômetro. Dima, mano. Dima, mano. Ele vai quebrar. Menino, menino. Qual shampoo você usa, Manu? Dune coin. Dune ornual? E ele faz o cabelo resser? Sim. Gente, ela é pequenininha. O cabelo dela é enorme. Gabriel fazendo o seu banquete. Nossa, janta. Vai, Gabi. Zé Alves. Vamos na chapa. E o lindo agora? Nossa, e a abel. Olha o braço, todo vermelho. Chama de... Nossa, não fala. Parece um pimentão. Olha uma filha de noite aqui. Bonito. A piscina é verde. Eu decidi trazer o meu linsinho. Então, eu tive que tirar a maquiagem com um sabonete facial. Eu passei umas, sei lá, umas 5 vezes o sabonete. E não é o ideal, né? Pelo menos saiu, eu amei. Aí, olha, eu vou botar um pijama pra dormir. Vou passar niacinamida. Gente, niacinamida, se você não usa, você tá perdendo. E niacinamida é muito, muito bom. E eu amo a princípia. Demais, sério. E eu vou usar esse olhinho de rosa moceta pra hidratar. Muito bom dia. Até depois do meu celular, achei. Hora e 9 horas. E eu vou fazer uma maquiagem leve. Pentear esse cabelo. Botar um bequenininho e descer. Vamos mandar que eu vou morrer, uma clica. A gente tá indo dar uma voltinha na praia. Essa praia é bem pequenininha, gente, ó. Vamos caminhar, então. Vamos fazer um bate-volta aí e volta 10 vezes. Vamos. Vamos? Vamos, lógico. Vamos nascer pra isso. A gente vai andar 10 vezes, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro vezes? Não. Uma, duas, três, quatro. Uma, oito. Até dez. Eu não entro no mar porque eu não sou boa nadadora e eu tenho medo. Tu sabe nadar? Lógico que eu sou. Tu tá rindo de mim, tu sabe? Lógico. Ele não sabe, gente. Pronto, gente. Fizemos 10 vezes. Eu acredito. Ele só mostrou uma pra ele. Só pra não achar pra vocês. Ó o meu biode. Meu amor, tá fazendo várias aipirinhas pra mim, né, amor? Prendeu com o Flávio. Prendeu com o Flávio. Se é bom, menor ideia. É ótimo. Eu odeio com aipirinha. Tá docinha, docinha. Agora ele vai fazer outra. O pro limão, adoro limão. O sapo inteiro de limão. Gostou? Amei. Muito, muito bom. Não sei se é verdade. É muita verdade. Eu não minto. Eu realmente... Gente, ele aprendeu a fazer uma aipirinha deliciosa. Bem docinha, sério. Eu não gostava de aipirinha até esse ambiente. Me fez comprar gin e não tomou nada de gin. Porque eu conhecia aipirinha doce. Seu mal. LG, dá oi no vídeo. Vou fazer, ora, uma coisa que eu prometi há muito tempo e não fiz ainda. É um tour pelas minhas tatuagens, né, falar um pouquinho sobre a da Uma. Não vai ser muito demorado, porque eu não tenho muitas tatuagens. Enfim, vou começar pela minha primeira tatuagem. Essa aí foi a minha primeira tatuagem. Acho que eu tive 18 anos quando eu fiz. E o significado dela é um símbolo budista. E significa, assim, tipo, a gente precisa passar pelo caos pra chegar no nirvana. Esse é o significado. Então é do caos ao nirvana. Então a gente precisa passar por situações ruins pra gente conseguir atingir um nível, assim, superior. Assim, eu não sei se eu acredito 100% nisso. Mas, de alguma forma, isso faz muito sentido pra mim. Porque eu acho que a gente precisa, assim, passar por situações ruins pra gente aprender com essas situações. Hoje em dia, eu acho que eu sou a pessoa que eu sou por tudo que eu passei. Então, se eu não tivesse passado pelas coisas ruins, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Claro, eu preferia não ter passado. Mas, antes de olhar pra trás, agradecer e gostar do amigo que eu trouxe, gostar da pessoa que eu sou. E a pessoa que eu sou é resultado de tudo que eu passei. Então eu acho que isso aí faz muito sentido. No mesmo dia, eu fiz essa tatuagem e tá escrito We are the aptain of our soul. Enfim, nós somos aptain de nossas almas. É, eu acredito muito. E mesmo que algumas coisas já estejam predestinadas nas nossas vidas. Eu acho que sim, a gente tem livre-arbítrio. Então a gente consegue decidir e direcionar pra onde a gente quer ir, sabe? Essa aqui doeu bastante. Esse lugar do braço dói. Mas, como foi só uma frase, foi tranquilo. Seria pior se tivesse que desenhar, pintar, sabe? Quando foi só uma escrita, foi tranquilo. Mas foi a imagem e doeu. É isso, gente. Acho que nós somos 100 responsáveis pela vida que a gente cria pra gente. Quando a gente passa a ser adulto, a gente tem uma responsabilidade, sim, sobre o futuro que a gente deseja. Então, se eu quero algo futuramente, hoje eu já tenho que tomar atitudes coerentes com o algo que eu desejo. Se eu tenho um sonho, eu tenho que tomar atitudes coerentes com o meu sonho. Então sim, nós somos aptain das nossas almas. Aí eu fiz essa tatuagem e... É uma rosa dos ventos, né? E tem uma palavra... Eu não sei pronunciar essa palavra. Só que essa palavra significa anseio pelo novo, anseio pela distância. É o relacionado à viagem. Eu fiz essa tatuagem com o meu tio. Eu sempre fui muito próxima do meu tio. Eu sempre gostei muito dele. Eu fiz essa tatuagem com ele, onde ele foi fazer um intercâmbio pra Irlanda. Então ele ficou morando na Irlanda, acho que por uns 3 anos. É isso, gente. Essa tatuagem... E eu fiz no mesmo dia dessa. E essa foi totalmente impossível, gente. De verdade, eu tenho um certo problema com a impulsividade. Hoje eu tô até controlada, mas antigamente eu era muito impossível. O moço falou que seria tipo 50 reais se eu fizesse só isso aqui. E eu falei, nossa, tá super barato, então pode fazer. E aí eu precisei do Pinterest. Achei bonito e quis fazer. Mas é a palavra luz. E apesar de eu me arrepender, porque eu não gosto mais dessa tatuagem. A gente tem que buscar ser luz na vida das pessoas. Mas é claro que tem algumas pessoas e a gente não foi um silencioso. A gente vai ser escuridão, trevas, caos, total e tá tudo bem, tá? Se eu tiver que tretar, eu vou tretar e eu vou parar de falar o tipo assim, sem nenhum problema. Se a pessoa faz alguma merda pra mim, gente, eu esqueço a pessoa. Eu tenho muitas amizades e eu parei de falar que eu me afastei, assim, total. Porque fez alguma merda pra mim e eu vi que não era uma pessoa pra estar na minha vida. Então hoje em dia eu sou uma pessoa de pouíssimos amigos, eu tenho pouíssimas amizades. Eu prefiro ficar sozinha do que ter alguém na minha vida que não vai me apresentar. Então, essa tatuagem que eu tenho na barriga, ela é uma tatuagem que eu fiz com a minha melhor amiga. A gente nunca teve um problema sério, uma ou outra. E a gente se via todos os dias, a gente já era rodada. Tipo assim, 24 horas por dia a gente tava juntas, sabe? A gente era muito, muito, muito próxima desde criança. Então, hoje em dia ela está em outro país, ela mora em outro país. Então a gente não se vê. É uma tatuagem, começa nela e termina em mim. E a frase é Você vê toda a minha luz e ama toda a minha escuridão. Finalmente eu falei pra vocês, né? Isso significa a da tatuagem. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau!